Após diversas reivindicações, cobranças da comunidade, especialmente os motoristas, a BR-262 está sendo recapeada com obras de operação tapa-buraco em pontos distintos, específicos, ou seja, onde existem os buracos e por vez aqueles grandes buracos, as chamadas crateras, que é onde os motoristas às vezes têm os seus prejuízos ao passar com os veículos ali e ter rodas, pneus danificados. Nesta segunda-feira, véspera de feriado, o trabalho do DENIT concentra-se à altura do quilômetro 43, onde a equipe de operários está no local para realizar estas atividades, estes serviços da operação tapa-buraco. Mas uma informação muito importante é que os operários, eles pedem o apoio dos motoristas e de quem transita aqui pela rodovia com relação a ter o respeito com o trabalho dos operários. De acordo com a reclamação deles, os motoristas têm passado perto da equipe e têm às vezes proferido xingamentos, têm destratado com palavras esses operários que estão realizando o trabalho braçal. É importante haver o entendimento de que as obras que estão executadas aqui, elas vêm do cumprimento de ordens de setores específicos, como por exemplo o DENIT. Então, a sociedade deve cobrar sim das autoridades competentes, mas no caso da equipe de operários que está no local aqui, eles estão realizando o trabalho na condição de pessoas que são ali funcionárias, que são servidores, que são contratados para realizar essa tarefa. Não cabe a eles a definição de onde realizar o serviço, quando realizar, mas sim executar aquilo que lhes é incumbido de fazer. Esta é uma solicitação feita por parte dos operários que estão atuando na operação Tapa Buracos. Com relação a você motorista que está durante esta semana trafegando aqui pela nossa região, atividades do DENIT prosseguirão durante a semana, como elas vêm ocorrendo já há alguns dias. As equipes estão vindo do Distrito de Realeza, sentido Cidade de Manhuaçu. E durante esta semana as atividades continuam. A qualquer momento, mais informações.